Música Música Meu dia hoje ó Segunda-feira Chuvosa Bem Bem, tchau, tchau. Oh, coisa boa! Bem-vindos! Mais um Papo em Dia no ar. Segundou, minha gente. E segunda-feira com chuva, então como que o povo fica, né? Mas deixa pra lá, gente, deixa chover. Deixa chover, deixa molhar, tá precisando, deu uma refrescada. Bom, quero bom dia de todo mundo aqui. Hoje tem todas as idades, gostei de ver, gosto assim. Programa de chover, né, Santos? Porque a gente é chover, né? Vamos responder bom... Bom, tem que responder bom dia, tá? Não me deixa aqui, não. Bom dia, minha gente! Bom dia! Daqui então não ouvi nada. Acho que elas engasgaram na hora, vamos tentar de novo, vai. Bom dia, minha gente! Bom dia! Melhorou. Subiu a palminha pra eu mandar de novo até ficar bom. Por isso, sejam muito bem-vindas, viu? E seja bem-vindo você e também de casa. Vamos aos nossos convidados. Primeiro a chefe. Maravilhosa. Lilian Lira. Cadê os aplausos dela, minha gente? Bom dia, bem-vinda mais uma vez. Obrigada, Gi. Eu também. O que você vai fazer de bom pra gente hoje? Nós vamos fazer hoje uma bisteca, né? Uma bisteca com molho de maracujá e creme de milho e uma farofa de feijão fradinho. Ai, eu adoro farofa. Eu desconfio de quem não gosta de farofa, gente. Eu falei isso, né? Bom, você quer dar uma sambadinha de leve? Tá bem? Tô bem. Tô boazinha hoje, só porque a segunda-feira amanheceu um mês chuvosa e tal. Você tá desperta assim? Tá animada? É, segunda-feira a gente fica meio assim, né? Mas vocês trabalham bastante no final de semana, né? Sim, ontem teve a feira, né? Lá na Maraquei, que tava lá. Ah, é? Você trabalhou ontem até que horas? Saí de lá, era umas sete horas. Eita. Bom, hein? Aí, em vez de descansar, tá aqui, tá vendo? Ensinando um prato pra vocês. Isso aí. Seja bem-vinda, viu? Obrigada. Essa pauta vai ser polêmica. Espero não ser cancelada. Emagrecer começa pela sua mente, com a psicóloga e master coach Kimberley Fortini. Cadê os aplausos dela, minha gente? Bem-vinda e bom dia. Bom dia. É a primeira vez com a gente, né? Primeira vez. Primeira vez sem dançar, né, Santa? Não, não me eu posso. Ah, é? Como é isso, gente? Bom, eu falei que é uma pauta polêmica, porque hoje tem, né, a gente tava conversando nos bastidores, claro que a gente vai ter muito carinho, muito cuidado pra falar, mas existem uns movimentos de, ah, aceite seu corpo e isso aqui, e claro que a gente não tá desmerecendo nenhum movimento desse. Mas, obesidade, a gente não pode deixar de falar que é uma doença. Não é isso, doutora? Sim. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, certo? Com certeza. Vamos. Bem-vinda, viu? Ela não quer dançar, não. Só, tadinha. Parou até de falar pra não chamar ela, ó. Confecção de um bol no forno com a nossa artista plástica, Carol Lamaita. Cadê os aplausos dela, minha gente? Já é rostinho conhecido também, não é isso? Estou de carteirinha. Bem-vinda, viu? Boa segunda-feira pra você, boa semana. Hoje a gente vai fazer o gosto de novo? Hoje vai rolar. Vamos fazer uma cumbuquinha igual aquela do creme de milho, que mostraram ali agora há pouco. Ah, a gente vai fazer aquela cumbuquinha lá do creme de milho, gente. Já vai fazer a cumbuca, fazer a receita. Qual que a pessoa pode fazer? Fazer o gosto? Gosto, gente, não é aquele que some, não. Porque hoje nos jovens, né, gosto é quem some. Não é esse, não. É aquele que faz a... É o entorno. O entorno, assim, a cerâmica, com aquela música e tal do filme. Não é isso? Isso aí. Seja muito bem-vinda, viu, gata? E temos aula de box com o Marcos dos Reis e os alunos Bruna, Enzo, Arthur e Maicon. Cadê os aplausos deles, minha gente? Bem-vindos e bom dia, viu? Bom dia, obrigado. A gente que agradece. Todo mundo, eu quero saber quanto tempo que vocês têm na luta do boxe. Vamos começar aqui pelo Arthur, né? Arthur, quanto tempo? Tenho mais ou menos um ano e meio, por aí. Um ano e meio? Isso. E por que você começou a lutar? Ah, foi mais por saúde mesmo. Eu tava numa fase bem ruim, assim. Coisa boa. E aí eu comecei a fazer boxe, tô aí até hoje. Eu não tô te escutando, porque o Paulo falou um pouquinho mais alto. Comecei a fazer boxe e tô aí até hoje, por causa que tava numa fase bem ruim, assim. E aí eu acabei encontrando boxe, comecei a treinar em casa e continuei, né? Boa. A gente vai conversar mais com cada um de vocês, mas é isso que o esporte traz. Eu sou muito grata aos meus pais, que eu comecei com três anos a praticar atividade física. Nunca mais parei. Hoje eu faço todos os dias e me trouxe disciplina, concentração, físico também, que a gente gosta. Sejam muito bem-vindos, viu? Muito obrigado. Bora, RB Play! Pra você acompanhar a gente de onde você estiver. Cadê o nosso aplicativo da Rede Brasil de televisão na tela? Gente, é muito fácil, tá? Celo lá no QR Code, olha a mágica. Pum! Minha varinha hoje não tá funcionando. Ficou estranho esse negócio de a varinha não tá funcionando, né? QR Code do RB Play, por gentileza, na tela. Daqui a pouquinho a gente vai conseguir baixar o QR Code, viu? Vamos de Instagram oficial, Papo em Dia. Nosso Instagram com bastidores, convidados. Tudo o que acontece aqui no nosso programa matinal. Você que tem... Ah, eu quero ir no programa, Gi. Entre em contato com as meninas, as nossas produtoras. Conversa com elas, tá bom? Vamos no da Gi agora, apresentadora Gisele Alves, oficial. Segue a apresentadora também. Marca, fala, tô te assistindo. Marca a gente aqui, tá bom? Bora começar, let's go. Bora começar? Sobe o som, DJ. Está no ar, Papo em Dia pra vocês. Vai! Tá rogando. Tava de bobeira, não paga, até que eu engole. Caramba, mulher! A morena mais linda desse mundo me apaixone. Cabelo verde, chino, não te... Bora? O que você tá com medo? Bora, eu pego aqui, ó. Você não acostumou ainda? Eu peguei várias vezes. O que ela vai fazer? Mas isso que eu gosto, sabe? Eu nunca sei o que vai acontecer. É bom, né? As pessoas que eu vou conhecer, o que a gente vai trocar aqui. Isso é o bom da vida, não é? Sim. Porque mesmo você já tendo vindo aqui, você fala, bom, não sei o que vai rolar hoje, porque com ela tudo pode acontecer. Sempre tem novidade, né? Sempre tem novidade. Nossa psicóloga cozinha? Doutora? Não? Tudo bem, né? Também não cozinha, tá tudo junto. Bom, vamos para os ingredientes, gente. Para a nossa bisteca com molho de maracujá e creme de milho com farofa de feijão fradinho. O que a gente vai precisar é muita coisa. Tira a foto que é mais fácil, viu? Ó, primeiro é a bisteca com molho de maracujá. 500 gramas de bisteca de porco, 3 dentes de alho amassados, 150 ml de suco de maracujá concentrado, 3 colheres de mostarda, sal e pimenta do reino a gosto, 50 gramas de margarina. Agora os ingredientes para o creme de milho. A gente vai precisar de uma lata de milho em conserva, 150 ml de leite, 200 gramas de creme de leite, uma colher de sopa de manteiga, 50 gramas de queijo parmesão ralado e agora farofa de feijão fradinho. 300 gramas de feijão fradinho cozido e escorrido, reserve. Uma colher de sopa de óleo ou um de azeite de oliva. Uma cebola média picada, um dente de alho, 100 gramas de bacon picado, 200 gramas de farinha de mandioca ou farinha pronta, 10 gramas de coentro, uma pimenta dedo de moça, aquela que não arde, sal a gosto, 50 gramas de cenoura ralada. Chefe, essa quantidade de ingrediente dá para quantas pessoas? Quantas porções? Olha, dá para umas 7 pessoas. 7 pessoas? Dá bastante. Olha que bonitinho, você foi toda combinadinha hoje, tá vendo? Gente, o brinquinho dela combina com a doma, com isso aqui também. Até o sapatinho. O sapatinho também, né? Por que você não foi dançar? Porque aí você vinha para casa e montava todo o seu look. Então, o look me exibiu um pouquinho. Vamos começar? Vamos. Let's go, garota. Vamos começar pela bisteca, tá? Boa. Ela já está aqui, comprei já fatiadinha, né? Sim. E agora a gente vai fazer o molho. Primeiro é o molho? O molho. Tá. Então, vamos embora. Aí aqui eu vou colocar o alho, tá? Tá. Primeira bisteca. Isso. Tá picadinho o alho? Tá picadinho, tá, gente? Alho picadinho. Um bom pedido para essa segunda ferra. Né, Lucas? Descansou ou cansou? Um pouco de tudo, né? Olha o que tem na minha mão aqui, ó. Liguinha. Vem com a liguinha junto. Fala o que você está fazendo, chefe. Coloca a mostarda, tá? Coloca o alho. O alho, a mostarda. E agora a gente vai colocar o suco, tá? Concentrado. É o suco de? Maracujá. Suco de maracujá. Isso. Pode ser concentrado ou pode bater a fruta in natura, tá? Tá bom. Já coloca tudo junto e misturado. Coloca tudo junto. É tipo uma marinhada, né? Uma marinada. Banho-maria. Isso. Sabe o banho-maria que você... Cada um fala... É, banho-maria é quando você vai, às vezes, fazer um pudim e você coloca ele numa forma, né? Tá pitando o fogão. E coloca pra assar, coloca a água na forma e a outra forma vai em cima. Ah, isso. Isso é o banho-maria. Banho-maria. Tá vendo? Falei isso pra ensinar aqui a nossa psicóloga e master coach Kimberly. Nome bonito, né? Kimberly. Tem outras Kimberlys? É um pouco difícil. Todo mundo pergunta, de onde que vem esse nome americano? Só o nome, no caso. Não é o nome americano, mas... É isso. Bonito, diferente. Eu vou lembrar. Eu falei que eu tô com problema de lembrar o nome da galera. Esse é difícil esquecer. Pronto, o seu eu vou lembrar. Eu vi na sua história que você se tornou master coach, enfim, psicóloga, não sei se foi antes ou depois, mas você tinha dificuldade com o processo de emagrecimento. Sim. E aí você resolveu, vou me aprofundar, vou estudar pra ajudar outras mulheres como eu consegui me ajudar. Exatamente. A vida inteira, sempre vivi no efeito sanfona. Foi um comportamento aprendido dentro de casa. Então, não gostava da minha imagem, vivi em dietas restritas, sempre usando remédio ali, sabe? E aí... Pra emagrecer. Pra emagrecer. Vivia no efeito sanfona. Até que eu terminei a faculdade de psicologia e falei assim, tem alguma coisa de errado? Não tem como. engorda e emagrece, engorda e emagrece, não pode ser esse o caminho ali pra ter um emagrecimento duradouro. Sim. E aí foi quando eu fui fazer coach, fui fazer master coach, fui entender mais profundamente. E aí quando eu entendi que mente e corpo estão sempre muito conectados, uma coisa, se você só faz uma coisa ou só faz outra, não tem o resultado que você quer, aí eu entendi. E aí eu falei assim, eu vou ajudar outras mulheres pra passar ali pelo mesmo processo que eu passei, e não tive essa pessoa que me ajudasse pra ajudar essas mulheres também. Sim, porque você vai na nutricionista, na endocrinologista, passa uma dieta, às vezes muito restrita, às vezes nem tanto, mas assim, você não consegue acompanhar, porque é muito individual, né? Ou então pega uma receita na internet e diz, ah, agora eu tô fazendo a dieta da lua. Come tudo, menos a lua. A dieta da sopa, já teve tantas, né? A minha mãe, gente, minha mãe, maravilhosa. Mãe, te amo, meu amor, mas ela pega umas coisas na internet e começa a fazer um chá, que você fala, gente, é pra matar alguém, né, isso aí, não é possível. E acha que vai emagrecer e acaba se frustrando, por quê? E emagrece, não, emagrece. Ah, minha mãe não é, ela não consegue manter, né? Porque imagina você tomar a sopa durante, sei lá, uma semana ou mais. Uma vez eu fiz uma dieta que era assim, emagrecer cinco quilos em três dias. Cinco quilos? Com uma tal de uma sopa, eu pensei, quem não consegue comer sopa por três dias? Três dias, três dias consegue. Primeiro de meio, ah, não consegui mais, porque de manhã, de tarde, de noite, e de manhã, de tarde, de noite, não dava. Não, consegue, eu acho até que emagrece. O problema é manter. Não consegue. Porque você vai voltar a comer, vai voltar tudo. Então, a mentalidade é muito assim, ó, já que eu emagreci o que eu queria, eu posso voltar a comer tudo aquilo que eu gostava. Parece que não tem conexão, mas é isso que as pessoas pensam. Mas se você voltar a comer aquilo, você vai ter aquele corpo que você tinha antes. Então... Qual que é a maior dificuldade que você percebe, né, que as pessoas encontram quando a gente fala de um processo de emagrecimento com saúde, né, gente? Um processo de emagrecimento que seja benéfico pra sua vida. A gente não tá aqui falando de estética, mas que vale também, porque é a imagem que você quer ter. Não, eu tô bem com este corpo aqui, mas tá saudável? Vamos verificar. Você tá bem, tá saudável, gente? Manda ver. Não é isso, chefe? Você tem uma relação boa com a balança, com o espelho, com a alimentação? Sim, até que eu tenho, assim, consigo manter, né, ao longo dos anos o meu peso. Mas você gosta, você fala assim, ai, tô maravilhosa hoje. Mas eu gosto, gosto de comer. Gosto. Quem não gosta, gente, é um dos prazeres da vida, é outra mentalidade, tipo, ai, eu não vou nem começar de, até porque eu gosto de comer, não tem isso também? É o que a gente costuma chamar de pensamento sabotador, é aquilo que vai sabotando o tempo todo. Ai, eu não vou fazer dieta, porque já junta, dieta é restrição. É, eu me livre de restrição. Já tem essa conexão. Tô com a vida tão difícil, já os boletos tudo atrasados, ainda vou ficar restrita? Eu vou comer, né, Santos? Muita gente pensa nessa forma. Tem que ser um estilo de vida. Não assim, ai, eu vou fazer uma dieta depois. É um estilo de vida mesmo, pra não ter aquele descontrole alimentar. Você cuida da sua saúde? Procuro estar cuidando, né? Você faz atividade física, tudo bonitinho, não. Porque você trabalha bastante. Trabalho bastante, não, tá faltando... A gente sabe que toda vez que você vem aqui, você... Tá faltando atividade física. Tá na labuta. Tá faltando. Já fiz um tempo, né? Um tempo eu fazia, zumba, tudo. Cheguei... E não quer dançar aqui. Décima vez no programa, fazia zumba e não quer, mas aqui, tá vendo? Santos. Ai, mas aí com a correria, sabe? A gente vai... Entendi. Não consigo. Bom, o que você já fez aqui? Mostra pra gente o que foi feito. Então, aqui eu coloquei elas nessa marinada, né? Tá. Do suco de maracujá, né? Do alho, do sal e da pimenta. E aqui ela fica um pouquinho pra pegar sabor. Quanto tempo fica aí marinando? Pode deixar... Esse processo aqui chama marinar. Isso. Pode deixar até 15 minutos, de 5 a 15, tá? Porque depois a gente vai usar esse caldinho também. Tá bom? Você vai fazer mais alguma coisa agora? Pode já estar fazendo ou... Você que manda. Tá, eu vou colocar ela já pra... O que que foi, Santos? Você tá aqui falando pra deixar ela tontinha. É pra ela começar ou não? É. Tá, eu já vou colocar ele, tá? Aí a gente passa aqui pra uma assadeira. Mas você não ia deixar marinando, não? É, mas pode deixar de 5, enquanto vocês estavam conversando, ele já tava aí. Olha lá, hein? Tava, tava. Eu quero do direitinho, agora, né, receita. O Santos já tá te acelerando, mas não dá bola pra ele, não. Que depois ele vai querer provar, né, Santos? Vai. Tem que tá marinando aí. Mas você vai passar já sem? Vou, vou passar aqui. Aí aqui você, no retratário, você passa uma manteiga, tá? Pode ser manteiga ou margarina, tá bom? Tá. Tipo um tano, tá? Tá, enquanto você um tempo, porque eu tô vendo que vai levar um tempinho, a gente vai conversando aqui. Tá. Kimberly. Bom, aí você se formou psicologia, foi fazer master coach, hoje você atende. Só mulheres ou não, é geral? É geral, mas a gente percebe que quem se preocupa mais com saúde, em grande maioria, são as mulheres. Então, meu público hoje é 98% mulheres. As mulheres se preocupam com saúde. Exatamente. E as mulheres querem ter essa saúde, essa vida saudável, as pessoas estão buscando isso hoje, né? Buscam. O que eu sempre pergunto pra elas é, tenha o seu porquê, o seu motivo. Por quê? Vamos lá. Você fala assim, por que você se alimenta bem? Por que você tem um estilo de vida saudável? Precisa falar por saúde. Ok, mas quem realmente pensa na saúde é quem tá lá no leito de hospital, deitado, e fala, eu quero ter saúde. Será que só pensar em saúde vai fazer com que você levante todos os dias pra se alimentar bem, pra ir correr, mesmo na chuva, pra ir treinar? Então, eu sempre falo pras mulheres, tenha o seu porquê. Qual que é o seu porquê? Exemplo de, eu costumo dizer assim, ó, o seu porquê nunca é bonito. Nunca é bonito à vista da sociedade. Ah, eu quero ter saúde. É um porquê bonito. Sim. Agora, eu quero pôr um biquíni branco no fim do ano, ir na praia, e eu quero passar, e eu quero que todo mundo olhe pra mim. Tá. É um porquê que... É, então as pessoas falam, ai, mas aí você vai ficar só no corpo, não sei o que. É, eu quero andar peladão, entendeu? Pela casa. É um porquê também, gente. É da pessoa. A pessoa, então você não pode andar se tiver o corpo por quê? Pode. Pode, né, Lucas? Aí, cancelada. Ai, meu Deus, que medo. É aquele motivo que vai fazer a pessoa agir todos os dias e fazer o que precisa. É que as pessoas não falam hoje, né? Não fala, porque... É hipocrisia. É feio, digamos assim. É feio falar que você quer ficar com um corpão, entendeu? Eu quero que todo mundo olhe pra mim, eu quero ser referência. Eu tenho pacientes que falam assim, eu quero ser referência da academia. Que é aquela pessoa, tá vendo aquela bonitona ali com aquele corpão? Então, aquela referência da academia. Isso é maravilhoso, tem que ser o que é, a gente é o que é, não tem jeito. Bom, então tem um, inclusive tem um livro, que é o Comece pelo Porquê. Excelente. Um livro de empreendedorismo. E aí, primeiro, então, tem que ser o porquê. Por que que você quer Santos? Santos nem quer emagrecer, ele tá feliz com a barriguinha dele, ele levanta com a mão. É, tá tudo certo. É, mas dá tudo certo. É por isso que a gente fala que a mulher se preocupa mais. Bom, começou pelo porquê. Por que que eu quero? Tem que ser um porquê verdadeiro. Exatamente. Tem que vir do coração. E aquilo, você não precisa ficar falando pras outras pessoas, tem que fazer sentido só pra você. Eu tenho uma paciente que falou assim, ah, eu quero fazer uma redução de mama e quero com uma blusa de um ombro só, que hoje eu não consigo usar. Eu quero andar em casa pela dona. Isso. E tá tudo certo. Tem que fazer sentido pra ela. É os vizinhos que gostam, tem que fazer essa feciana que a gente esquece, né? É tanto o costume. É muito louco porque hoje, igual eu falei, vira estilo de vida. Eu não tenho dieta, não tenho mesmo. Quando eu dou exagerada aqui, eu maneiro ali. Mas se eu tiver, por exemplo, eu vou num rodeio, igual eu fui, recente. Eu tava morrendo de fome. Eu falei, nossa, vamos procurar alguma coisa saudável aqui pra comer. Sabe, é como eu busco isso. Mas você não gosta dos outros? Parece que eu sei que tá fazendo mal pra mim e me dá um embrulho no estômago. Por exemplo, fritura é uma coisa que não bate bem. Bateu, fritura é uma coisa que eu não, não... E eu, na infância, eu não comi, na adolescência. Então, fui crescendo. E levo isso pra minha filha. Então, eu fui buscar, tinha um churrasquinho, que era o mais saudável, a proteína. E é isso. E tinha pastel, hot dog, hambúrguer. Muita coisa. Muita. E é uma escolha mesmo, porque parece que tava fazendo bem pro meu corpo, sabe? Pra mim. E aquilo, o seu corpo é a máquina mais poderosa que você tem. É aquilo, comprei um carro, comprei uma Ferrari. Você vai colocar ali aquela gasolina mais baratinha, que você não sabe se é adulterada, se não, se vai fazer bem ou não. Não, você vai lá no melhor posto, vai pôr aquela gasolina mais cara. E o seu corpo é a mesma coisa. Quanto mais coisas ruins você coloca pro seu corpo, a performance dele diminui. E quanto melhor você vai alimentando o seu corpo. Mais vitalidade, mais energia, mais foco. É isso. Do que você tá alimentando o seu corpo? Fica aquela questão aí, pra vocês pensarem que a gente vai pro intervalo agora, vai mostrar aqui como tá a receita e já vai pro intervalo. O que que você tá alimentando o seu corpo? Tá tratando ele como uma Ferrari? Aí vamos falar, ai, né? A sua fala de Ferrari. Como é que tá aí, chefe? Nossa bisteca. Eu já coloquei aqui no retratário, tá bom? Tá. Que tava com a manteiga por baixo, uma caminha de manteiga. E aí passei as bisteca e agora é só regar com aquele caldinho. Você vai regar tudo aí ou vai regar um pouquinho? Só um pouquinho, tá? E aí leva pra assar. Quanto tempo? Você já vai levar pra assar, não? Vou levar. Quanto tempo? Uns 25, 30 minutos. Pré-aquece? Pode pré-aquecer. Pode ou pré-aquece? Não, ou pode assar direto. Pode assar direto? Quanto tempo? 25 minutos? Isso. Combinado. Então ela vai colocar pra aquecer. Não vai precisar de aquecer, já vai direto. Vai direto assar. 25 minutinhos e a gente vai ensinando outras coisas. Sim. Vamos pra um rápido intervalo. Já voltamos. Tem box, cerâmica, muita coisa. Aguenta aí que a gente já volta. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho